Olá amigos, hoje a dica é de cinema do meu amigo Luiz Gonzaga, que durante muitos anos foi programador da Sala Cinemateca. Hoje ele está aposentado. Então eu vou ler o texto que ele acabou de me mandar. Boas mostras são os que trazem filmes inéditos para o nosso conhecimento, mas também obras marcantes para uma reavaliação. Ambos os casos se aplicam neste brevíssimo ciclo Art Western, no Centro Cultural São Paulo. É uma oportunidade rara e imperdível para se ver ou rever o assassinato de Jesse James, pelo covarde Robert Ford, de Andrew Dominic, com três esplêndidos atores em grandes momentos, Brad Pitt, premiado em Veneza, Casa Efec, Oscar de Melhor Ator, Coativante e Sam Shepard. É muito mais um filme de atmosfera do que de ação, com um ritmo lento, quase contemplativo. A trilha sonora de Nick Cave e Warren Ellis contribui decisivamente para o excelente resultado do filme. Outro título da mostra que parece bem promissor é o inédito O Atalho, de Kelly Richard. Então aqui vai a dica. Se você ainda não se inscreveu no canal Vida Revista, se inscreva. Um abraço e até a próxima.